Olá garotas, olá garotas, olá estudantes do quarto ano, como vocês estão? Estou bem na U, espero que vocês estejam bem também Estudantes, façam seu livro na página 49 49, nós temos que corrigir algumas atividades, some activities da aula passada, on last week, ok? Vamos lá, vocês tinham que interpretar este texto e de acordo com ele responder as perguntas Vamos lá, listen and answer true or false Number one, false Number two, true Number three, true Number four, false Number five, true Ok? No workbook nós também tínhamos atividades Na página 124, atividades five, activities five and six Here Vamos lá Number five, find and write the words Tinha as letras das palavras desses animals e vocês tinham que escrever, organizar elas e escrever as palavras Na Letter A Whales Letter B Monkeys Letter C Eagles Na Número seis Number six, read and complete Vocês tinham que completar estes três pequenos textos usando as palavras do box As palavras seriam Strong Isles Eyes Tails Wings And sharp Ficou assim então Monkeys Eu escolho Segundo eagles moram nas montanhas, eles podem voar muito alto, eles têm clãs fortes e vingos silenciais. Terceira, whales moram no mar, eles podem nadar e cantar, eles têm strong tails and time eyes. Voltamos então para nosso book, para activity this week. Nós temos uma story aqui, eu quero que vocês observem essa picture, tento identificar, entender o que está acontecendo. Agora a gente vai ouvir, depois vamos interpretar e vamos responder algumas questions da Kitty. Pay attention to this. It's really big. It isn't a real snake, Sam. I know, but that's a real spider next to you. Hey, there's New York, in front of us. Observem que tem as prepositions behind, que significa o quê? Behind you, atrás de você. dela se assusta. Quem que é ela? É a Ruby. A Ruby se assustou daí. Isso aqui diz isso, a leopard. Leopard. Oh, Jenny, you're a star, Jenny. Ela estava vestida de leopard. E ela que assustou a Ruby. It's really big. Isso é realmente grande. What is this? It's a snake. It isn't a real snake, Sam. Não é uma snake de verdade, ela não é real. I know, but that's a real spider next to you. Next to you. Lembra que o next é próximo, então tem uma spider, uma real spider, uma aranha de verdade, próximo a Ruby. Hi, there's New York, in front of us. Lembram do front? Existe, no caso, ele quis dizer que existe Nova York, Nova York está na nossa frente, está existindo aqui na nossa frente, existe na nossa frente. Look, I know that movie, Cleo's star. Olha, eu conheço esse filme. Cleo é a estrela, Cleo é a star do filme. Agora a gente vai fazer umas questions e vocês tentam responder. Vamos lá. What is this? What is this? It's a leopard. Is Ruby happy? Is Ruby happy? No, she is hungry. Hungry. What is this? What's this? What's this? What's this? It's a snake. Does Ruby like spiders? Does Ruby like spiders? Like spiders? No, she doesn't. No, she doesn't. What can the children see? What can the children see? What can the children see? O que as children can see? A city, city of New York. What's the name of the city of New York? Do you know the name of the movie? Observem esse filme aqui, essa imagem aqui, lembra algum filme para vocês? Lembram da imagem desse filme, essa imagem lembra algum filme, algum movie? Filme do King Kong, tem esse filme e o Kong está em cima no caso, não a Cleo. Mas era o Kong que estava. Onde que a Cleo está? Onde que a Cleo está? O que ela está fazendo? Ela está na construção. Vocês podem praticar a leitura dessa história e essas palavras novas. Vamos para a outra página, a página 51. A gente vai ouvir esse texto, é um texto sobre Geography. Faz interdisciplinado com a disciplina de Geografia. Listen and read. Vocês vão ouvir, depois a gente vai ler e praticar a leitura. Vamos lá, vamos ver a texta, students. Vou botar um pouquinho. Listen and read. The Amazon Rainforest. It's hot and wet in the Amazon Rainforest, and there are a lot of tall trees. The Amazon River runs through the Rainforest. It's very long. A lot of animals live in the Rainforest and the River. They eat leaves and fruit. They love bananas. Hummingbird. These birds are very small. They drink nectar from flowers. They like red, orange and yellow flowers. The Amazon Rainforest. A floresta tropical da Amazônia. It's hot and wet in the Amazon Rainforest. Muito calor e úmido na floresta tropical da Amazônia. And there are a lot of tall trees. Tall? As trees são tall. The Amazon River runs through the Rainforest. It's very long. Tem o rio Kikori. Dentro da floresta da Amazônia. A lot of animals live in the Rainforest at the River. Existem muitos animais que vivem lá e nos rios. Aqui tem os exemplos. Tem alguns deles. Parrot. These birds have long tails. Tails. A cauda deles são muito longas. They have pretty colors. Eles têm cores muito bonitas. Taper. These animals have short necks. Short necks. They live next to the river. They eat leaves and fruit. They love bananas. Não sabia que Taper gostavam de bananas. São as... Tapers. Hemingbird. Serve em Hemingbird. These birds are very small. Very small. They drink nectar from flowers. They like red, orange and yellow flowers. Que interessante. Eles gostam das flowers da color red, orange and yellow. Eles têm uma preferência, então. Agora a gente vai responder umas questões relacionadas a esse texto. Vocês podem praticar a leitura dele. Número 13. Read and answer. What's the weather like in the rainforest? Qual é o clima que... No caso, que predomina lá na floresta tropical? Vocês vão escrever. Podem escrever aqui do lado. Ou aqui embaixo. Número 2. Do parrots have short tails? Número 3. Where do typers live? Número 4. What do typers eat? Número 5. What color flowers do hummingbirds like? Número 4. Essa atividade aqui... Número 14. Descreva. Um pouquinho. Na atividade número 14. Vocês vão descrever um desses animals. Nessa atividade aqui. Aqui diz para você descrever ela. Um desses animals. E perguntar para um amigo adivinhar. Só que daí vocês podem só praticar a leitura. Leem e praticam a leitura de um desses animals. A descrição. E tentam falar. Se comunicar. Descrevendo um deles. Essa atividade aqui e do workbook vocês não precisam fazer. A gente vai trabalhar na próxima aula. Essas atividades. Seria isso então para as aulas dessa semana. Quarto ano. Tá bom? Qualquer dúvida podem chamar. Podem participar da live. Kisses. Bye bye.